Bom, pessoal, queria dar as boas-vindas ao Adiário Brasil 2012, as boas-vindas ao pessoal que veio para o Brasil, quem é de fora, as boas-vindas a quem não é de São Paulo e as boas-vindas a todo mundo para o evento desse ano. Não preciso falar que está sendo um sucesso, a gente conseguiu atingir todos os objetivos que a gente tinha traçado no ano passado. Eu queria começar só contando uma história, bem rápida, que lá em 2009, um grupo de pessoas se reuniu, elas não necessariamente se conheciam, para fazer uma coisa em comum, para atingir um objetivo ao redor de Agile. E esse grupo acabou fazendo o primeiro Agile Brasil, em Porto Alegre, que foi um marco para a comunidade Agile. E hoje a gente chega aqui com uma retrospectiva muito boa e com uma perspectiva melhor ainda para o que tem pela frente. A gente tem alguns números aí, só para mostrar o que aconteceu de lá para cá e o que a gente tem hoje. A gente tem, nessa edição, 38 patrocinadores, que é uma coisa absurdamente grande. A gente tem 121 apresentações programadas para esses três dias que se seguem. é muita coisa para assistir, muito conhecimento e muitas ideias para compartilhar. 302 empresas estão presentes e representadas aqui hoje. A gente tem pessoas de 302 empresas diferentes presentes aqui. A gente tem 782 pessoas na última contagem, que não foi hoje. E a gente está com as inscrições abertas ainda. A gente tem mais alguns poucos lugares. e, além disso, tem as pessoas que participaram da virada ágil, que foram 253. Então, se você somar todos esses participantes, algumas pessoas participaram e vão participar dos dois eventos. A gente já deve estar batendo aí umas 900 pessoas, pelo menos, envolvidas com o Ajaio Brasil esse ano. E, speakers, quantas pessoas vocês acham? Quantas? 782, pelo menos. Porque, aqui, no Ajaio Brasil, o que se espera, não é que só o cara que está aqui na frente tenha um conteúdo para compartilhar. O que a gente gostaria, e o que é a proposta do evento, é que cada um aqui tenha um conteúdo para compartilhar. Compartilhe sua experiência, conte a sua história, faça networking. É isso que torna o evento tão rico. Então, o que se espera de você como participante, não é uma postura de vou sentar e assistir. Não. Conheça as pessoas, conheça quem está do seu lado, na palestra, no coffee break, no almoço. é isso que vai fazer o evento ser muito melhor do que os outros eventos. E é isso que já... Essa é a experiência que a gente tem dos anos passados. E é essa a minha dica para a participação de todos aqui. Vamos falar um pouco do que a gente tem pela frente. A gente tem muita coisa programada. A virada ágil, não sei se todo mundo acompanhou, foi um evento inédito, que a gente fez pela primeira vez. A gente reuniu as principais empresas de treinamento de agile aqui de São Paulo, de outros lugares do Brasil, para se envolver e dar treinamentos. Além disso, a gente vai ter amanhã o Executive Summit, que é um evento para executivos, ou com conteúdo voltado para a área executiva. Está aberto para quem quiser assistir, para quem tiver interesse. Vai ser na sala Paraná, Pernambuco, desculpa. Vai ter o WBMA, que é o evento acadêmico, que acontece hoje. Quem tiver interesse. Também, todo o conteúdo é aberto. E, as cinco trilhas, inovação e empreendedorismo, análise e planejamento, relatos de experiência, desenvolvimento e testes, gestão e cultura, vão estar espalhadas pelas salas. A gente colocou elas misturadas, de propósito, para forçar as pessoas a se movimentarem, sentarem em diferentes cadeiras, quando elas vão de uma sala para outra, e conhecer mais pessoas. Então, esteja aberto a conhecer as pessoas. Isso vai fazer diferença no final. E, Lightning Talks, que são palestras curtas de poucos minutos. É isso que a gente tem previsto e que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Falando um pouquinho da virada ágil, que aconteceu com essas empresas, foram as empresas participantes. Muitos aqui fizeram os treinamentos, além do James Shore, que também deu um treinamento e se envolveu nesse movimento. A gente teve sete cursos, 253 vagas, e com um valor aí, ridiculamente abaixo do mercado. Essa é a programação. Tem as salas ali em cima. Como eu falei, as trilhas estão misturadas de propósito. E o que eu queria dizer a respeito da programação é que, além de você participar dessas atividades, a gente tem previsto, para o final do dia, estender o envolvimento aí. Você reserve os três dias que seguem para participar da Jair Brasil. Isso não significa o que está ali. Por quê? Porque, tradicionalmente, o que a gente faz é a gente anuncia durante o dia algum lugar que a gente vai se reunir à noite, para jantar, para fazer um happy hour, para fazer alguma coisa. As pessoas que quiserem ir, venham, porque as pessoas da conferência vão estar nesse local, e mais uma oportunidade para conhecer as pessoas do evento, mais pessoas para você compartilhar ideias, conhecer as experiências delas. E a minha sugestão, então, é que você participe integralmente do evento, também reservando esse tempo para continuar envolvido. E eu queria só dar destaque aí, aos patrocinadores, que foram fundamentais para a gente conseguir construir toda essa estrutura que o evento tem. Vocês veem que o evento é um evento que está muito bem... A gente tentou fazer o melhor possível, e o que tornou isso viável foi o apoio dos patrocinadores. Os patrocinadores Diamond, a ThoughtWorks e a MS Develop, Gold, que são a IBM, o AdaptWorks e a Abril Digital. Silver, Globo.com, Dextra, Lambda3, Pitang, Amazon, Aspercom, Maximus e LocalWeb, Bronze, a Kaellon, Concrete Solutions, GlobalCode, o IMIUSP, a NBR, a Rally, a Petrobras e a Objective Solutions. e os patrocínios Community, que são a TechSynapse, a WebGoal, a Intacto, Grupo Fortes, StartupDev, Módulo, Unifac, 2PC, e UBI, 3GP, Enfasis, ScrumHalf, KOTI, especificações.com, Trevisan, ArrowBus, e o GitHub. Essas foram as empresas que estão apoiando a gente e vão estar presentes. E uma coisa importante, esse evento, ele não tem uma empresa por trás. Esse evento, ele é feito por pessoas. E é por isso que a gente valoriza tanto as interações. A gente preza muito pelo conteúdo, pelas pessoas. A gente acha que as pessoas que estão nesse evento formam o maior ativo dele. Essas são as pessoas que estão principalmente envolvidas esse ano. E essas são as pessoas que também contribuíram muito para fazer o evento acontecer. Todas essas pessoas que estão aí foram as responsáveis por fazer isso acontecer. e não seria possível fazer nada sem alguma delas. Em nome de todos, eu queria dar as boas-vindas ao Agile Brasil. Espero que vocês gostem. E vamos conversando durante o evento. Bem-vindos. E aí E aí E aí E aí